Olá você amigo internauta da Criativa Online, na redação o pastor Nelson Lopes da Igreja Assembleia de Deus, prazer em receber o pastor. Fala um pouco de um evento que vai acontecer neste final de semana, neste domingo, falando das drogas, né? Fala um pouco pastor, seja bem-vindo à redação da Criativa Online. Eu neste momento agradeço a todos e saludo a todos com um bom dia, na paz do Senhor Jesus. E para nós fazermos um trabalho desse é motivo de alegria. E vocês nos abrindo realmente a porta aqui da Criativa Online para fazer este momento, essa divulgação desse nosso trabalho, que será neste fim de semana, agora no dia 23, certo? Domingo às 19 horas. A gente vai fazer esse trabalho com o pastor Carlos, certo? O senhor Dane, que vem ali do Distrito Federal, para fazer um trabalho aqui, prevenção contra as drogas, certo? Ele é o presidente do Centro Brasileiro de Prevenção contra as Drogas, certo? Ele tem feito esse trabalho em diversas cidades, o Brasil todo tem andado e feito esse trabalho e tem sustituído muito efeito na vida de muitas famílias, certo? Os pais que foram beneficiados, centro de recuperação que ele visita, e muitos outros segmentos que ele faz esse trabalho pelo governo federal. Pastor, o caminho para a recuperação das drogas, a prevenção, o papel da religião é muito importante nessa prevenção e também no combate às drogas, né? Seja ela qual for a religião. É, exatamente. Olha, isso é a religião de suma importância, porque ela tem realmente a chave realmente de Deus para indicar as pessoas, levar as pessoas à adoração a Deus. Independente da dominação, nós realmente não pregamos praca, mas pregamos sim o Cristo vivo, é ele que realmente veio para dar liberdade ao homem. E por essa razão a gente trabalha, é um trabalho também social, viu, irmão? É um trabalho muito social que a gente faz, não é da agora, já vem de algum tempo que a gente chegou nessa cidade que a gente vem fazendo esse tipo de trabalho, orientando as pessoas, certo? Acerca das pessoas se cuidar para realmente ser livre dessa miséria que tem levado e muitas famílias, o desespero, e tem sofrido muitas famílias através dessa miséria que chama-se drogas. O pastor tem acompanhado alguns fiéis que são da igreja, que são usuários, que o pastor sempre percebe que está envolvido com drogas, seja no tráfico ou seja como usuário mesmo, dentro da própria igreja, das igrejas evangélicas, particularmente a Igreja Assembleia de Deus, ou não? Nós já lidamos, já estivemos lidando com muitas pessoas dessa natureza. Aqui, quem me conhece sabe aqui que eu lutei muito com um camarada muito conhecido, o senhor Renato, o popular camarão, e eu lutei muito com aquele senhor para tentar tirar ele da situação, mas chegou o momento que não conseguiu, ele não deu bem ouvido às orientações nossas, mas temos trabalhado, não somente aqui, mas em outra cidade que nós passamos, nós fizemos um trabalho desse preventivo e conseguimos tirarmos muitos jovens desta situação. Aqui mesmo, em São Miguel mesmo, nós temos vários jovens que realmente foram libertos e hoje estão transformados totalmente pelo poder de Deus. E nós temos facilidade, e agora aqui em Campo Alegre, em uma das nossas congregações, nós temos dois jovens que viviam uma vida não muito boa ali no Campo Alegre, e a gente foi enviarmos ali a cidade de Feira de Santana para um centro de recuperação, e hoje já estão bem recuperados, estão bem... Um jovem que não tinha nenhuma expectativa de vida, e hoje já está trabalhando, certo? Ganhando o seu salário, a família está muito alegre, o outro também está indo pelo mesmo caminho, e esta é a missão, o papel da igreja aqui na Terra. O papel da igreja é que, em primeiro lugar, é buscar a Deus, claro, e através de Deus buscar outras coisas que, nesse caso, é a recuperação das drogas. Pastor, só para finalizar, fala o horário em que o palestrante, o pastor Carlos Jordão, vai estar participando na Igreja Assembleia de Deus, falando da prevenção às drogas. Olha, é a partir das 19 horas, vamos estar ali com o Natasho, passando alguns vídeos para mostrar alguma situação, e ele está dando uma orientação às famílias, certo? E isso é muito importante que as famílias miguelenses participem, certo? Porque vai ser realmente de suma importância, porque é uma prevenção. E prevenção sempre foi boa, não é verdade? Em diversas coisas se faz a prevenção e não é diferente com as drogas. Se fazer a prevenção, para que ela não chegue lá, não entre as famílias. Então, eu quero agradecer e convidar a todos os miguelenses, para a partir das 19 horas do domingo, estar conosco ali, participando ali na Igreja Evangelica Sabreia de Deus, desse trabalho. O que quero te dizer é assaltar, que não é o trabalho das Assembleias de Deus. Não vai haver nem culto, não vai haver o culto. Vai ter sim a palestra concernente às drogas, certo? Obrigado, e os microfones estarão sempre à disposição da Criativa. Também te agradeço, certo? Por esta oportunidade de nos dar. E sempre quando tivermos outra oportunidade, nós estamos aqui com muito prazer participando, tá bem? Muito obrigado. Criativa. Comprei tudo com você. Criativa. Criativa. Obrigado.